O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu vou deixar o dente no fone ali. Essa da Ronda NCP, galera! Lostdate.com vocês vão achar aí os links das paradas todas. Segue a gente lá, acompanhem! Olha os caras chegando ali em 3 de dão! Yeah! Vamos lá, rapaziada! Essa é Let's Go! Vamos lá! 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 Vamos lá!